Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho, então não vem com essa desconto, mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio, você não é Romeo e Aranha, mas apanha, pode jogar os meninos no esgoto, eu sou pior que o Rap Game, então melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar, você falou que hoje você vai me matar, mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar, fraco? Então, então é melhor te dizer, eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você, ou não, isso aqui não é pra ter comparação, já que em quesito pro style 90 sempre vai pro chão, ah, eu não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode par, se alimentando do medo que existe no meu olho, então continua caçando medo, você nunca vai achar. Eu espero que você tenha um normal isso, eu também pilha pow coal pra a curte e deu para se alimentar, fez, com ducesso, mas eu sou só pied. Ah, ah, melhor não se adaptar Nessa corrida da Alventa sabe que não é postar Mas sabe que seu arrombado Sou tipo elo, não importa a aposta Eu sempre acento o taco Não tem nada que comprova o botário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Crítica e horripilante, seu pior pra estatística Ah, é só mais um Não importa, mano, eu não sou abelha Que ataca o forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que o Alventa é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão no seu abelho, eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu vi feliz por poder representar o estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Falam, passa, vibes, menor, passa o fine Eu te passo fine ou você não está fine, você tá sou, sou Sabe que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na médica Ah, Dudu fazendo rima é um show Ou pode até chamar de gol Não sou nem mais meninos da vila Sabe que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira Querendo ganhar de mim Ah, é tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o Chorume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você vem ver na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com Deus que não tá legal Acabou a roda cultural Ou não Então não tá normal Acabo contigo, menino Olha só Cê tá ligado, não Venta que é tipo B ou Fio Rádio, chele, Henrique, velho, velho Cê não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Chama, sobe a chama, só lá no velho Arte, mas sabe que o Dudu é tipo fogo Meu free, very hard, free É melhor você correr Fala de MC, da Cid, então pode crer Eu sou tipo MC, daí isso é costume Põe aí o meu símbolo e meu mando Me chama até de mandume E quando você é mandado pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandato Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem o cérebro opaco Cê pode me caçar, fi Mas essa história então aceita Tipo D2, na caça da batida perfeita Eu achei, mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então, cê pode acabar, fi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de cala a boca, é melhor te ensinar Dudu, cala sua boca, eu não estivo pra buscar Então, e agora, sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então, você quer no pé ou na mão? Grande, muito grande XL, quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova O queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo Ela é três corcovas? É dentro do outro Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano? Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com o LED Então, esse é velho, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima é de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta Uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando Big Mac Né, eu não adoro os big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Né, tu, ou Mas sabe que é uma cuzão Assustado com preço Milk shake na promoção Esse é o calor de um tristinho Faço a rima, né, snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle E não te afinge Se eu odeio o Bob Seu time é Mac O Burger King Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada O Burger King vai levar a sério Sua vida, essa é a verdade Igual o beat do CDV do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que irmão? Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar A C.H. vai te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat No primeiro round Você não vai ser uma fraude E vai me superar, Dudu Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espancou na rinha Você vai perder É de dois a zero Não vai ter terceiro Essa folhinha é minha A E.C. vai perder Para o C.H. O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho E diz a ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! Dudu, responde! Vai sair da câmera É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha De ser sinto Jogou na roda Jogou na sua roda Porque covardia Não quero nem ficar grito com isso Não vou nem tirar grito com isso Vocês vão ver a batalha pra câmera? É Vai matar ou vai morrer? Calma aí, vamos tentar de novo Rapaziada assim Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sangue! Quero ver, quero ver Sangue! Oh, 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 oh! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe Do até um tchauzinho De novo o C.H. Vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E C.H. também Outra batalha que treinou E não mandou bem Oh, 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 oh Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock era foda Mas Jutsu não sabia mandar Oh, 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 oh E todo o esforço que você lembrar Tem seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito cordões Ei Eu sou a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Isso aqui é o mesmo tema? Doutra batalha? Vai, vai, vai Doutra batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo O mesmo time grita lá vem gol Olha o C.H. na batalha E eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Ei Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh, 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 oh No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Esse eu consigo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Não vou acessar tantos Nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno De Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é titramite Olha a gasolina na rima Não faltou petróleo no óleo Mas não é capaz Pois enquanto você tenta Botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Ei Sabe que agora, mano Você reparou Que o CH tentou dar o gás Mudou pra bateria O gasolina A bateria riu Ah não, ah não, ah não Aê, batalha de MC Ata que resposta Foi, foi, foi Foi sim Aê, freta atenção Na resposta É pra matar ou pra morrer É morrer ou pra matar Pra matar ou pra morrer Pra matar ou pra morrer Pra morrer ou pra matar Pra morrer ou pra matar Quero ver, quero ver Sanguei Eu não deixava 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 Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê CH agora em brasa Com certeza Eu sempre vou chorar Na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando Eu espantei o Dudu Desculpa, tome seu café Aê, aê Agora comigo Você vai arrumar A briga Suave, mano Você leva pipoco Você acha que o legado Desforçado foi De um dia pro outro? Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Suave, pode crer Não preciso morrer Pra eles me reconhecer Sabe por que cê vai se estagnado Não sou conhecido pelo flow É pela ideia E pelo meu legado Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê Aê, aê 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 De ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois sei quanto você pode E você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Quem é meu aliado Demorou Pode ser o legado de um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz Depois cê fala comigo Aê Vai falar Nossa também Eu ganhei aldeia Eu também ganhei aldeia Suave vai adiante Roda no DF na RJ E leva o trato Roda no DF R RJ pode crer Mas eu fiz uma semana Cê demorou 4 meses pra fazer Aê Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Ei, prático desleixo Então, liga pra tu Por que você é conhecido como o cara Que só perde pro Dudu? Mas o que você tá treinando Eu tenho tudo na mão Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Ele tá lá Mas não consigo passar Dudu, então por que não dá? Toda vez que nós é chanque Não se pode, eu não vou dar pra te parar Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou, mudou Agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano fez por merecer E trampou mais Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Mas, mano, você não entende, não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Dudu não tá zen Cê quer parear Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou brasileiro Tô forte e fácil E você não sabe Metade da cultura Que a gente tem é de lá Ou tá Você quer falar Mas não conhece seu país E quer baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala topa Eu vejo aculturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa a RP Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então eu vou mastigar Vai mastigar Oh, 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 oh Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu? Ainda se recusou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Mas tudo é só tentação Esse cara que tenta Mas não consegue ser bom na apresentação Você só bate Dudu rebate Com pouco que bate No empate Enquanto eu sou massa na pista Você carrinho de bate Bate Você ficou, você volta Isso é bate Volta Ou você que espera Ou se pensa Sabe que agora Dudu é tipo a arma Que tá assim E faz a situação Fica propensa Eu não fechei no colso Você bateu a mão Mas sabe que agora Eu vi a riso para Oh Bota até em bolar Mas não bate igual a sua Mas não é a sua cara É, mano Só que você não entende Eu porto o porte É, ex-tentação Só que aqui ele tenta Sorte Porque show A chanta Mostrando Vem aqui se mais No beat Você não sabe Que vai perder Nem é PTK Hoje o que te bate É o Patrick Sem um mais dois Versos Tipo Rick and Morty Mano Eu controlo o todo E eu uno o verso É Ex-tentação Mano Mandando nesse momento Tipo Rick and Morty Te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom De verdade Não precisa de mais De uma tentativa Oh Ex-tentação Break and Morty Mas agora você repete Eu sou Dragon Ball Tudo mais forte Do universo sete Ex-tentação Tô tipo achante mano Esse é o dance Você não entendeu nessa música Você tá mais para a last chance Porque não entende Acha que é só ficar no rima Dance Dance Só que mano é tipo Desse track Você não entende Drake e Josh Então pense Eu sou Drake e Josh Você nem ai Carly Mas agora você não tá comigo Eu não sou ex-tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Siga amigo Que não tá com os amigos Minha rima chega E te reparte É Muito fácil falar Que não tá com seus amigos No seu carro Sempre tem Dimas e Cavati É foda Mano Você nunca Tá sozinho Pentei cá Mostrando o que é uma direção A diferença entre uma direção Pra o seu caminho No nosso carro Tá Dimas e Cavati Mas o que você ainda Tá falando Sim O nosso carro Nós mesmo Que faz anos Que a gente tá pagando Fala pra caralho Ana Onde você tava Onde você tava Então Eu tô há 5 anos Nessa porra Pra você que chegou Agora tirar meu lugar Barulho Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto É nóis Falou